O futebol, de um modo geral, é a alegria do brasileiro. Nós, brasileiros, adoramos o futebol. Talvez uns mais, outros menos, mas todos torcem para alguém ou torcem para alguma coisa no futebol. Nós, agora, acompanhando o desenvolvimento do futebol brasileiro, acompanhando o desenvolvimento das obras para a Copa do Mundo, Copa das Confederações primeiro, depois Copa do Mundo, estamos torcendo demais para que a coisa ande. Mas não estamos vendo com bons olhos o desenrolar das obras para a Copa do Mundo. A tal da infraestrutura e o que o povo brasileiro iria aproveitar de o tal legado que a FIFA fala, o povo brasileiro não vai conhecer, não vai ficar nada para o povo brasileiro. Infelizmente, o que estamos vendo é a preocupação apenas com estádios. As rodovias continuam esburacadas, as áreas de mobilidade na cidade não estão sendo feitas, não vai ter VLT, o metrô em lugar nenhum, porque não dá tempo de fazer. As licitações dos próprios estádios, que era para custar X, já está em X mais Y, e por aí vai. Esse é o Brasil, o Brasil do deputado Romário, que alertou, e alertou muito, que isso iria acontecer. Nós ainda estamos há pouco mais de um ano para o início da Copa do Mundo, há 400 dias para ser mais exato, e não estamos vendo progresso. Os estádios começaram a sair, mas nós vamos fazer uma Copa apenas de estádios. O legado que a Copa do Mundo vai deixar para o brasileiro é estádio. E só. Saiu do estádio, não vamos ver nenhuma evolução, e o tal legado, nós não seremos apresentados a ele. Infelizmente. É isso. Obrigado. Obrigado.